O Grupo Estudante Hadomi Natureza Eshana, que a Faculdade de Economia no Gestão Uenteli, realiza atividade laoaim, que o cemitério Matia Tapo, Bobo Naru, Tomai e a Quarta Geral FFDTL, Fatu Hadadeli. A actividade laoaim, Grupo Estudante Hadomi Natureza Eshana, que o tema dignifica heróina siraniaã, que luta ucunrasikang, que o tema dignifica heróina siraniaã, que luta ucunrasikang, que o tema dignifica heróina siraniaã, que luta ucunrasikang. No con la parte iha actividade jornada ne, composto húsi membro húmtu knain hitunulu três ingida, mana é tolu nulu res ingida, é no feto hat nulu ebe se colabora. Home30 stato lhe membro FFDTL, húmtu knain sanultu res ingida. No actividade jornada ne, se halo durante lorrónsa nulu, húsi lorrónsa nulu Джorua-Arka Nulu Fu Langné. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Sou veterano, que agora sem morrer. A velha encaixa em mim, mas é pronto. Quando descansa, a velha conta a história do outro ano, né? Mas pronto. Agora ainda nessa... Boatida aqui em Itajá, um laos urgente, mas tem muito tempo. Mas lá não saíram para Itajá organizar o Diá. Mas bem, o que conta a história para... O cara apela para mim, para depois... Quando eu marcha, sempre... E a disciplina, nós sempre... Ia contato com o Diá para a velha etapa. Vai ir a Queta, Ida, Roma, Gole, ou a velha... Sempre a comunicação de Diá para depois... A velha e o acontecimento de Diá. O acontecimento na velha acontece por sair da Diá. Enquanto participa em cerimônia abertura da atividade jornada lauainé, Brigadero General FFDTL, inclui membro FFDTL, vice decano terceiro, da assunto estudantil, faculdade de economia no gestão no estudante Sira. Reportagem Olivia da Silva, Televisão Timor Post. Tchau. 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 Tchau.